Olá, bem-vindas e bem-vindos ao TidateCast, um podcast para quem ousa ensinar. Se você é ou pretende ser professor ou professora e entende que ensinar é uma forma corajosa de intervir no mundo, este podcast é para você. Uma iniciativa da disciplina de didática do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Esta primeira temporada será dedicada à leitura de cartas que foram inscritas pelo educador e patrono da educação brasileira Paulo Freire e publicadas na obra Professora Sim, Tia Não. Cartas a quem ousa ensinar. Música Música O episódio de hoje é dedicado à leitura da segunda parte da carta. Ensinar. Aprender. Leitura do mundo. Leitura da palavra. Música Estudar é desocultar. É ganhar a compreensão mais exata do objeto. É perceber suas relações com outros objetos. Implica que o estudioso, sujeito do estudo, se arrisque, se aventure, sem o que não cria nem recria. Por isso também é que ensinar não pode ser um puro processo, como tanto tenho dito, de transferência de conhecimento da ensinante ao aprendiz. Transferência mecânica de que resulte a memorização maquinal que já critiquei. Música Ao estudo crítico corresponde um ensino igualmente crítico, que demanda necessariamente uma forma crítica de compreender e de realizar a leitura da palavra e a leitura do mundo. Leitura do texto e leitura do contexto. A forma crítica de compreender e de realizar a leitura da palavra e a leitura do mundo está, de um lado, na não negação da linguagem simples, desarmada, ingênua. Na sua não desvalorização por constituir-se de conceitos criados na cotidianidade, no mundo da experiência sensorial. De outro, na recusa ao que se chama de linguagem difícil, impossível, porque desenvolvendo-se em torno de conceitos abstratos. Pelo contrário, a forma crítica de compreender e de realizar a leitura do texto e a do contexto não exclui nenhuma das duas formas de linguagem ou de sintaxe. Reconhece, todavia, que o escritor que usa a linguagem científica, acadêmica, ao dever tornar-se acessível, menos fechado, mais claro, menos difícil, mais simples, não pode ser simplista. Ninguém que lê, que estuda, tem o direito, por exemplo, de abandonar a leitura de um texto como difícil, porque não entendeu o que significa a palavra epistemologia. Assim como um pedreiro não pode prescindir de um conjunto de instrumentos de trabalho, sem os quais não levanta as paredes da casa que está sendo construída, assim também o leitor estudioso precisa de instrumentos fundamentais, sem os quais não pode ler ou escrever com eficácia. Dicionários, entre eles o etimológico, o de regimes de verbos, o de regimes de substantivos e adjetivos, o filosófico, o de sinônimos e de antônimos, enciclopédias. A leitura comparativa de texto, de outro autor que trate o mesmo tema, cuja linguagem seja menos complexa. Usar esses instrumentos de trabalho não é, como às vezes se pensa, uma perda de tempo. O tempo que eu uso, quando leio ou escrevo, ou escrevo e leio, na consulta de dicionários e enciclopédias, na leitura de capítulos ou trechos de livros que podem me ajudar na análise mais crítica de um tema, é tempo fundamental de meu trabalho, de meu ofício gostoso de ler ou de escrever. Eu sou Carolina Cardoso, professora de didática na UFSC, e esse é o Didaticast, um podcast para quem ousa ensinar. Enquanto leitores, não temos o direito de esperar, muito menos de exigir, que os escritores façam sua tarefa, a de escrever, e quase a nossa, a de compreender o escrito, explicando a cada passo, no texto ou numa nota de pé de página, o que quiseram dizer com isto ou com aquilo. Seu dever, como escritores, é escrever simples, escrever leve. É facilitar e não dificultar a compreensão do leitor, mas não dar a ele as coisas feitas e prontas. A compreensão que se está lendo, estudando, não estala assim, de repente, como se fosse um milagre. A compreensão é trabalhada, é forjada por quem lê, por quem estuda, que sendo sujeito dela, se deveria instrumentar para melhor fazê-la. Por isso mesmo, ler, estudar, é um trabalho paciente, desafiador, persistente. Não é tarefa para gente demasiado apressada ou pouco humilde, que em lugar de assumir suas deficiências, as transfere para o autor ou autora do livro, considerado como impossível de ser estudado. É preciso deixar claro também que há uma relação necessária entre o nível do conteúdo do livro e o nível da atual formação do leitor. Estes níveis envolvem a experiência intelectual do autor e do leitor. A compreensão do que se lê tem a ver com essa relação. Não está havendo, neste caso, uma consonância entre o indispensável tratamento dos temas pelo autor ou autora do livro e a capacidade de apreensão, por parte do leitor ou leitora, da linguagem necessária àquele tratamento. Por isso mesmo, é que estudar é uma preparação para conhecer. É um exercício paciente e impaciente de quem, não pretendendo tudo de uma vez, luta para fazer a vez de conhecer. A questão do uso necessário de instrumentos indispensáveis à nossa leitura e ao nosso trabalho de escrever levanta o problema do poder aquisitivo do estudante e das professoras e professores em face dos custos elevados para obter dicionários básicos da língua, dicionários filosóficos, etc. Poder consultar todo esse material é um direito que tem alunos e professoras a que corresponde o dever das escolas de fazê-lhes possível a consulta, equipando ou criando suas bibliotecas com horários realistas de estudo. Reivindicar esse material é um direito e um dever de professores e estudantes. Gostaria de voltar a algo a que fiz referência antecipadamente, a relação entre ler e escrever como processos que não podem separar-se, como processos que se devem organizar de tal modo que ler e escrever sejam percebidos como necessários para algo, como sendo alguma coisa de que a criança, como Selentou Vygotsky, necessita, e nós também. Em primeiro lugar, a oralidade precede a grafia, mas atrás em si, desde o primeiro momento em que os seres humanos se tornaram socialmente capazes de ir exprimindo-se através de símbolos que diziam algo de seus sonhos, de seus medos, de sua experiência social, de suas esperanças, de suas práticas. Quando aprendemos a ler, o fazemos sobre a escrita de alguém que antes aprendeu a ler e a escrever. Ao aprender a ler, nos preparamos para imediatamente escrever a fala que socialmente construímos. Nas culturas letradas, não se pode estudar, buscar conhecer, aprender a substantividade do objeto, reconhecer criticamente a razão de ser do objeto, sem ler e sem escrever. Um dos equívocos que cometemos está em dicotomizar ler e escrever. E desde o começo mesmo da experiência em que as crianças ensaiam seus primeiros passos na prática da leitura e da escrita, tomarmos esses processos como algo desligado do processo geral de conhecer. Essa dicotomia entre ler e escrever nos acompanha sempre, como estudantes e professores. Tenho uma dificuldade enorme de fazer minha dissertação. Não sei escrever. É a afirmação comum que se ouve nos cursos de pós-graduação de que tenho participado. No fundo, isso lamentavelmente revela o quanto nos achamos longe de uma compreensão crítica do que é estudar e do que é ensinar. É preciso que o nosso corpo, que socialmente vai se tornando atuante, consciente, falante, leitor e escritor, se aproprie criticamente de sua forma de vir sendo, que faz parte de sua natureza, histórica e socialmente constituindo-se. Quer dizer, é necessário que não apenas nos demos conta de como estamos sendo, mas nos assumamos plenamente como seres programados para aprender, de que nos fala François Jacob. É necessário, então, que aprendamos a aprender. Vale dizer que, entre outras coisas, demos a linguagem oral e escrita, a seu uso, a importância que lhe vem sendo cientificamente reconhecida. Aos que estudamos, aos que ensinamos e por isso estudamos também, se nos impõem, ao lado da necessária leitura de textos, a redação de notas, de fichas de leitura, a redação de pequenos textos sobre as leituras que fazemos. A leitura de bons escritores, de bons romancistas, de bons poetas, dos cientistas, dos filósofos que não temem trabalhar sua linguagem à procura da boniteza, da simplicidade e da clareza. Se nossas escolas, desde a mais tenra idade de seus alunos, se entregassem ao trabalho de estimular neles o gosto da leitura e o da escrita, gosto que continuasse a ser estimulado durante todo o tempo de sua escolaridade, haveria possivelmente um número bastante menor de pós-graduandos, falando de sua insegurança ou de sua incapacidade de escrever. Se estudar, para nós, não fosse quase sempre um fardo, se ler não fosse uma obrigação amarga a cumprir, Se, pelo contrário, estudar e ler fossem fontes de alegria e de prazer, de que resulta também o indispensável conhecimento com que nos movemos melhor no mundo, teríamos índices melhor reveladores da qualidade de nossa educação. Este é um esforço que devemos começar na pré-escola, intensificar-se no período de alfabetização e continuar sem jamais parar. A leitura de Piaget, de Vygotsky, de Emília Ferreiro, de Madalena Vufor, entre outros, assim como a leitura de especialistas que tratam não propriamente da alfabetização, mas do processo de leitura, como Marisa Majolo e Ezequiel Teodoro da Silva, é de indiscutível importância. Pensando na relação de intimidade entre pensar, ler e escrever e na necessidade que temos de viver intensamente essa relação, sugeriria a quem pretenda rigorosamente experimentá-la que, pelo menos três vezes por semana, se entregasse à tarefa de escrever algo. Uma nota sobre uma leitura, um comentário em torno de um acontecimento de que tomou conhecimento pela imprensa, pela televisão, não importa. Uma carta para destinatário inexistente? É necessário datar os pequenos textos e guardá-los para dois ou três meses depois submetê-los a uma avaliação crítica. Não gostaria de concluir essa carta sem sublinhar algo com que, deixando claro que o uso da linguagem escrita, portanto da leitura, está em relação com o desenvolvimento das condições materiais da sociedade, não pareça que venho discutindo este problema de um ponto de vista idealista. Recusando qualquer interpretação mecanicista da história, recuso igualmente a idealista. A primeira reduz a consciência à pura cópia das estruturas materiais da sociedade. A segunda submete tudo ao todo-poderosismo da consciência. Minha posição é outra. Entendo que estas relações entre consciência e mundo são dialéticas. O que não é correto, porém, é esperar que as transformações materiais se processem para que depois comecemos a encarar corretamente o problema da leitura e da escrita. A leitura crítica dos textos e do mundo tem que ver com a sua mudança em processo. Música 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 Oi, eu sou o Michael de Almeida Bonato, estudante do curso de licenciatura em Letras Inglês pela UFSC e monitor da disciplina de didática. Esta primeira temporada é baseada no livro Professora Sim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, de autoria do educador Paulo Freire. A obra foi publicada em 1993 pela editora Olho d'Água e, posteriormente, em diferentes edições, pela editora Paz e Terra. Olá, eu sou Aline Carlesse, estudante do curso de licenciatura em Pedagogia da UFSC e monitora da disciplina de didática. A carta de hoje foi lida pela professora Carolina Cardoso, edição Aline Carlesse, trilha sonora All Health the Queen, de Dan Leibowitz e Moonrise, de UID Matias. Créditos finais Aline Carlesse e Ângelo Fernando Carvalho, aluno e monitor de didática no curso de Pedagogia. Agradecemos à editora Paz e Terra pela autorização para gravarmos, no formato de áudio, algumas das cartas de Paulo Freire, que vocês irão ouvir aqui, no Didatcast. Se você gostou, compartilhe esse podcast, fique atento aos próximos episódios e continue ousando. Música